Deus pai eu te louvo por cada um dos teus filhos que o senhor despertou nessa manhã não só despertou do sono mas o senhor desperta vidas no espírito da mesma maneira pai que essa palavra um dia entrou dentro da minha casa e me deu a oportunidade da vida da mesma maneira que essa palavra me sustentou nos dias ameaçadores da mesma maneira que essa palavra me ensinou a colocar os meus pés em ti a depender unicamente de ti eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos cada um aqui está debaixo da dependência completa de ti Jesus por isso hoje entra nas casas entra nos corações nós te convidamos pai nós sabemos como esse salmo declara que o senhor nos responde quando clamamos cada um que tem os seus votos diante de ti aceita cada um dos votos tenha como memorial pai que tenha voz no mundo espiritual cada uma das consagrações como nós estamos nesse 21 dias de consagração abre portas sobrenaturais libera documentos libera vida emocional libera senhor contratos promoções cura nada do que é dos teus filhos vai ficar na mão dos meus filhos vai ficar na mão dos problemas nem dos inimigos senhor ah o teu braço forte é aquele que livra por isso hoje Deus livra de toda depressão pânico ansiedade insônia espírito de morte sai agora das vidas em nome de Jesus eu declaro agora príncipe da paz eu te invoco agora nas regiões celestiais e eu te clamo agora através dessa transmissão entra agora em cada casa que abre o seu coração e abre o espírito para ser cheio do espírito santo eu profetizo o melhor final de ano da sua vida eu coloco a bênção de Deus sobre a tua vida e eu declaro você vai se levantar e permanecer de pé eu te abençoo em nome do pai do filho do espírito santo de Deus amém